Gente, dia 2 de janeiro, começando aí 2024 com o pé direito e já com um novo projeto de 365 dias, tá? Que vai rolar o que nesses 365 dias, Débora? Um papo de cabeleireira em 15 minutinhos aí, os 15 minutinhos do café, né? O intervalo do café todos os dias vai ser comigo, viu gente? E eu quero começar aqui dando um feliz ano novo pra vocês, geral aí, pra todo mundo. Que tá comigo já faz um tempo, que vai começar 2024 comigo. E eu brinco com o pé direito, né? Mas eu costumo falar que o pé direito não salva ninguém do fracasso. O que salva você do fracasso é começar mesmo com muito conhecimento e já focado aí em ter resultados, né? Minhas metas estipuladas pra esse ano e a minha primeira meta é esses 15 minutinhos com você. Todos os dias desse ano, 365 dias, vai rolar aí o papo de cabeleireira. 15 minutinhos de um papo legal de cabeleireira, aonde eu vou tirar uma dúvida específica em cada aula. Lembrando que esse Instagram é exclusivo para cabeleireiras e cabeleireiros que querem aí alcançar os seus 10 mil reais ou mais por mês fazendo cabelos lindos no salão e sendo uma referência. Então, se liga. O tema de hoje, ele é bem específico e eu vou falar sobre uma das perguntas que mais bombam ali na minha caixinha de perguntas. Ontem eu abri, primeira... 366, né? Dias, ali me corrigiram. Obrigada. Os dias que eu não fizer a live de 15 minutos, eu vou fazer duas no dia seguinte. Por quê? Porque cada live de 15 minutos vai ser para tirar uma dúvida específica e a gente vai falar apenas sobre um assunto específico. Olha só como as metas e os objetivos do nosso ano são importantes. Começando aí com a minha primeira meta e eu vou começar já concluindo ela com maestria e sucesso, tá? Então, vamos lá. Um dos assuntos que mais bombam aqui no meu Instagram e eu abri a minha primeira mentoria de ontem, que foi uma caixinha de perguntas e essa pergunta, para mim, chamou muita atenção e sempre chama atenção de todos os profissionais aí que estão nessa área e que têm essa dificuldade. Vamos lá. O que fazer com o cabelo da cliente? O que fazer com o cabelo da cliente que toda vez que faz mechas puxa para a cor alaranjada? Essa é uma pergunta, gente, que... é uma pergunta não. É uma afirmação que muitos clientes fazem e que muitos cabeleireiros fazem e que eu por muitas vezes fazia. O que fazer com o cabelo que tem uma tendência muito grande a puxar para o alaranjado, que sempre fica quente, que sempre fica acesa e estraga a cor da mecha? Por que isso acontece? Bom, não é o porquê isso acontece. Esse é o resultado de um fundo de claramento errado, né? Quando a gente alcança uma cor errada no fundo de claramento, obviamente, todo o cabelo, toda vez que ele abre, que acontece a descoloração oxidativa ou a descoloração por pó descolorante, toda vez que abre a mecha, revela calor. Quanto mais escura é a base natural da cliente, mais etapas ela precisa passar para chegar lá na cor de desejo. Então, vamos falar lá. Se o cabelo, ele abre para o alaranjado, ele está no fundo 7 de clareamento. Débora, eu gostaria, mas a cliente sempre reclama que ele volta para o laranja, mesmo que ela saia do salão com a mecha perfeita e douradinha ou neutralizada. O que acontece, gente? A gente abre o fundo de claramento e ele sempre vai puxar para o calor. Os fundos de claramento são quentes, tá? O fundo 10 de clareamento, ele ainda continua sendo quente. Ele tem 30% de calor e, nesse caso, é o percentual de amarelo. Ele só puxa para o amarelo, para o laranja, se você abrir o fundo errado, sendo o fundo laranja. E aí, você consegue neutralizar essa presença com tonalizante, com matizador, com babyliss maravilhoso, com uma ótima escovação e finalização. Mas a cliente chega em casa e se depara com um contraste extremamente aquecido. Por quê? Você vai lavar o cabelo da cliente, a cliente vai lavar o cabelo em casa e aí vai sair um pouquinho do tonalizante, vai acontecer a oxidação por lavagem, né? A saída de tonalizante, a saída de matizador. E aí, vai revelar aquele fundo super aquecido. Então, não é que o cabelo puxa para a cor laranja. É que você alcançou um fundo que estava muito quente, com a presença de um percentual de laranja, neutralizou no lavatório, a cliente lavou o cabelo em casa e, óbvio, em casa ela faz o uso das ferramentas quentes, né? O que é ferramenta quente? É a chapinha, é o babyliss, é o próprio secador de cabelo. E essa ferramenta, ela vai fazer o quê? Vai queimar a cutícula e oxidar a cor que foi aplicada. E aí, ela vai aquecer ainda mais aquela cor que já estava quente, tá? Então, acontece com o cabelo da cliente, aquilo que acontece com a nossa pele. Encosta a chapinha na pele para ver o que acontece. Altera a cor da sua pele, porque queima. E é isso que acontece com o fio de cabelo. Ele altera com o contato, né, direto do calor no fio, tá? Então, o cabelo, ele sempre vai abrir um fundo de clareamento quente. Se você errar a cor do fundo, você vai ter uma reclamação logo, logo. Ó, os passarinhos aqui, gente. Delícia, né? Tô aqui numa praia maravilhosa, aqui em Santa Catarina, onde tem, tipo, um sítio, assim. É um sítio na praia. É uma delícia. E você que está aí comigo, cabeleireira, cabeleireiro, que quer um ano incrível, eu já decidi, né? E assim já é. O meu 2024 vai ser incrível. Esse desafio vai rolar todos os dias desse ano, aonde eu vou trazer conteúdos específicos em cada conversinha. Vamos chamar assim? É a paradinha do café. O que você acha? Um nome bom pra nossa live de 15 minutos, né? Ela pode acontecer em qualquer horário do dia. Vai ficar salvo aqui no meu feed pra você, cabeleireiro e cabeleireira, que querem ter um, né? Muito conteúdo aí pra adquirir de uma forma gratuita. E, galera, não perde a oportunidade de escrever aí as suas metas desse ano. E, principalmente, não deixá-las no papel, tá? Porque o papel não dá resultado pra ninguém. A gente tem que tirar do papel e sair da nossa zona de conforto. E a zona de conforto, ela é uma delícia, né? É uma delícia, ó. Que nem essa rede aqui. Mas se eu ficar nessa rede aqui, só pensando positivo, não vou ter nada. Eu preciso sair da zona de conforto e ter grandes resultados. Ó, vamos lá. Quero ver todos os dias com o cafezinho. Isso aí. Todo dia vai ter café, então, na nossa live. Essa vai ser a nossa chamada pra live de 15 minutos, a nossa live de conteúdo. E o nosso desafio. Desafio, papo de cabeleireira aqui. Um 15 minutos de café com a Dé, tá, gente? Então, um beijo pra vocês. E o cabelo não puxa pro calor. O cabelo abre quente. Essa é a natureza de qualquer base natural. E com isso, o que vai rolar? Se você errar o fundo, você erra tudo. Ah, tem um convite legal. Vou mandar o convite aqui. Comenta a oficina aqui. Porque agora, dia 29 de janeiro, vai rolar quatro aulas gratuitas. Onde eu vou mostrar o passo a passo das técnicas que a gente mais vai utilizar em 2024 no salão. As técnicas que vão ganhar o coração das clientes e encher o nosso bolso de resultados, tá? Então, galera, comenta aqui, ó. Oficina. E eu te mando convite no direct. Cabeleireiras. Cabeleireiros que querem fazer do seu ano incrível. Aprender técnicas novas. Aprender passo a passo. Aprender posicionamento de marca. Galera, comenta aqui agora. Rápido, rápido, que eu já vou sair dessa live, viu? Ó, oficina. Oficina. Toma meu café. Evento 100% gratuito. Gratuito. Online. Ao vivo, dia 29. Começa. Se inscreve. Entra no grupo de WhatsApp. Entrou no grupo. Não sai mais, porque é nesse grupo que eu vou te mandar os links das aulas ao vivo. Tá, gente? E aí? Você vai topar esse desafio de 365 dias? Que é, todo dia, tomar um cafezinho de 15 minutos comigo. Um beijo pra vocês. E amanhã, eu tô aqui de novo. Então, ó, se liga no nosso café. Beijo grande. Tchau, tchau. 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 Tchau.